Finalmente o Senado tomou coragem para proteger o voto popular, para proteger a representação do povo, a vontade do povo, a vontade da maioria que vota nos seus deputados e nos seus senadores. Finalmente o Senado votou a PEC que traz mais equilíbrio entre os poderes, que tira parte desse desequilíbrio, desse excesso de poder que hoje cada ministro do Supremo Tribunal Federal acumula. E você vê vários ministros do Supremo, e vou colocar aqui em especial o presidente do Supremo Tribunal Federal, falando que é um grande absurdo, que isso não é prioridade para o país, que o país tem vários outros problemas. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, como se a gente não pudesse tratar de vários problemas ao mesmo tempo. O Congresso Nacional delibera sobre várias e várias matérias. Inclusive, sei lá, outro dia a gente estava votando o Dia Nacional do Funk. Aí, o que você acha que é mais relevante, ministro Barroso? O Dia Nacional do Funk ou limitar decisões monocráticas de ministro do Supremo? Com certeza, algo que afeta muito mais o funcionamento da democracia, da república e a representação popular é essa PEC que o Senado aprovou, de um monte de projeto inútil que o Congresso Nacional aprova. Então, esse negócio de prioridade é balela. E outro ponto. Muitas vezes, quando o Congresso aprova projetos que são prioridade para o país, vem o ministro do Supremo na canetada e suspende a eficácia da lei. E é isso que a PEC do Senado faz. Ela limita os poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum atentado contra o Supremo, não tem nenhum ataque contra a democracia, ao contrário do que o ministro Barroso quer fazer parecer. Pelo contrário, você tem um fortalecimento da democracia, né? E um aumento do respeito, inclusive, que as pessoas terão, depois da aprovação dessa PEC, ao Supremo Tribunal Federal. Porque vai deixar essa bagunça de ser 11 ministros e cada um pensa uma coisa e a gente nunca sabe qual decisão vai sair, depende de qual relator é sorteado. A gente não tem a segurança de um princípio previsto na nossa Constituição, ministro Barroso, que é o princípio da colegialidade, o princípio da segurança jurídica. Isso significa que as decisões do Supremo Tribunal Federal, em regra, salvo raríssimas exceções, devem ser tomadas em grupo. Não pode um único ministro, numa canetada, derrubar o efeito de uma lei. E mais, já é o que a lei atual diz. A lei atual já proíbe, salvo no recesso, ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender monocraticamente eficácia de lei. Só que o Supremo desrespeita a lei. E aí, o que o Senado fez? Vamos colocar na Constituição, então. Que aí o Supremo vai ser obrigado a seguir, não vai poder passar por cima. É uma legislação que já é desrespeitada pelos ministros. Não tem nenhum ataque à democracia, não tem nenhuma destruição da democracia. Pelo contrário, você tem um fortalecimento da democracia, porque agora você vai ter segurança jurídica de que uma decisão só vai ser tomada se, de fato, tiver maioria no Supremo para ser tomada. E não um único ministro que tem uma opinião. Hoje, se tem um ministro que tem uma posição divergente dos outros dez, esse ministro pode dar uma decisão liminar e suspender o efeito de uma lei que os outros dez ministros consideram aquela lei constitucional. Mas se o único considerar inconstitucional e ele for sorteado relator, ele pode acabar com os efeitos dessa lei, sentar em cima dessa liminar e nunca levar para julgamento do Supremo. Isso é democrático? Isso dá certo? Isso valoriza o Supremo Tribunal Federal? É óbvio que não. Eu vou pedir para vocês, antes de explicar todos os desdobramentos e os absurdos envolvendo essa discussão, o quanto ficou escancarado o jogo político de setores do Supremo Tribunal Federal com a discussão dessa PEC. Logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para fortalecer. E também, eu te peço, entra no link para me ajudar na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Estamos organizando eventos em todas as regiões da cidade de São Paulo. para eu ir até a sua região, para eu conversar com a sua comunidade, com o seu bairro, para ouvir os problemas, para entender as dores. Entra aí, preencha o formulário, o link vai estar aqui na descrição, vai estar aqui também circulando pelo vídeo. E já teremos próxima visita, nós já faremos nos bairros, nas regiões do Butantã e de Pinheiros. Então, se você morar em algum bairro que fica nessas regiões, entra aí também no formulário, vai estar lá o Buda SP, 27NOV, que vai ser dia 27 de novembro e a gente vai se encontrar lá. Muito bem. Gente, saiu uma apuração, e a jornalista Daniela Lima, da Globo, disse que conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal e que o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que porque o líder do governo no Senado, veja só, os abusos do Supremo Tribunal Federal chegaram a tal ponto que mesmo o PT, mesmo o governo Lula, que foi o mais beneficiado por decisões do Supremo ultimamente, nos últimos tempos, mesmo o líder do governo no Senado, o líder do PT, não sei se ele é líder do PT ou líder do governo, mas tanto faz, porque assim, são posições praticamente 100%, nunca vi o governo divergir do PT, mesmo porque é um governo petista, mas ele, já o senador Jax Wagner, votou a favor da PEC para limitar decisões monocráticas do Supremo, mesmo o PT. E eu disse para vocês que essa relação, essa boa relação entre o Supremo e o PT e essa história de o Supremo ser puxadinho do PT, essa história tinha hora para acabar, porque é uma disputa de poder. O PT é hegemônico, ele quer ter todo o poder para si. Alguns ministros do Supremo também são hegemônicos, querem ter todo o poder para si. Então, vai ter um enfrentamento e o atrito é inevitável. E já começou agora, mas veja só, a Daniela Lima, ela lê, ela diz que estava lendo uma mensagem ao vivo, na Globo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E que o ministro teria dito que por causa desse voto do senador Jax Wagner, a lua de mel com o PT tinha acabado, a lua de mel com o governo tinha acabado. Eu estou trazendo para vocês, aqui, literalmente, o que foi que eu troquei de informação com esse ministro. Olha o que ele diz, né? A lua de mel com o governo acabou. É uma traição feia. Foi uma burrice. O Barroso, eu vou detalhar para vocês logo mais, o Barroso está absolutamente irritado e se diz duplamente traído. Não, peraí, 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 peraí. Desde quando o Supremo Corte, Corte Constitucional, tem que estar em lua de mel com o governo. Supremo Corte não tem que ter posição em relação ao governo, não. Quem tem que ter posição em relação ao governo sou eu que sou deputado, é senador, é o Congresso Nacional. Tem que ter posição em relação ao governo. Supremo não tem que ter posição em relação ao governo, não tem que ter posição em relação ao Congresso. Supremo tem que ter posição em relação à Constituição. Constituição, garantir que a Constituição seja cumprida, garantir que leis inconstitucionais sejam derrubadas, que leis constitucionais sejam declaradas constitucionais, que o texto da Constituição seja cumprido. Ele tem que ser o guardião da Constituição. Não interessa quem esteja no governo. Que história é essa de lua de mel? Eu não sei que ministro que disse isso, a jornalista Daniela Lima não revelou, mas o que significa uma Suprema Corte estar em lua de mel com o governo? Se o papel da Suprema Corte é proteger a Constituição, se ela está em lua de mel com o governo, isso significa que ela deixa de defender a Constituição em algumas hipóteses que interessam ao governo? Ou que viola a Constituição em hipóteses que interessam ao governo? Porque o que significa? Só pode ter um significado. Se a Suprema Corte tem posição em relação ao governo, isso afeta o seu papel de proteger a Constituição. É um raciocínio lógico. Estou falando alguma coisa de maluco aqui? Amanhã algum ministro vai mandar me prender por causa disso? Estou falando algum absurdo? Porque se tem lua de mel, significa que também tem momentos de má relação. E no momento de má relação faz o quê? O Supremo age de maneira arbitrária contra o governo, que ele não gosta? É uma admiss... Gente, pelo amor de Deus! E essa mensagem... Porque se a jornalista leu ao vivo, o ministro deixou ler ao vivo. Pra passar recado. Não quis se expor, não deixou falar o nome dele, mas quis passar recado. Falar, ó, acabou lua de mel. O que vocês quiserem aqui no Supremo, vocês não vão conseguir mais. Mas peraí, então antes conseguia, porque tinha lua de mel. O que que é isso? O que que é isso? Eu sou oposição ao PT. Mas o Supremo não tem que ser oposição ao PT? Também não tem que ser apoio ao PT? O Supremo tem que defender a Constituição, independentemente de quem está no governo. O apronto acabou. É um absurdo o tamanho que a gente está vivendo, que você vê aberto também o Presidente do Supremo, o Tribunal Federal aí, falando sobre, ah, nós vamos atuar com firmeza contra essas inconstitucionalidades do Legislativo. Mas que inconstitucionalidade do Legislativo? Legislar? Legislar agora é inconstitucional. Mas o que que eu faço como deputado, então? Não entendi. Na descrição lá do trabalho, tava lá que eu precisava legislar. Não sei qual que é. O que que eu tenho que fazer agora? Se é inconstitucional, legislar. Qual que é o meu papelzinho? Pra quê? Eu sou um discursador da população? Eu sou o quê? Se eu não fiscalizo o Executivo, não legislo, eu faço o quê? Eu fico falando, ó, eu sou... Então eu não sou deputado, sou porta-voz, um mero porta-voz da população. Eu vou lá, falo o que a população acha, ninguém liga, não tem peso nenhum, o Supremo decide, o governo decide, acabou? É isso? Nós temos que avançar. Temos que avançar nessa medida, temos que avançar em mandato pra ministro do Supremo, porque veja, o ministro Barroso tá falando, olha, a democracia começa a acabar quando atacam as supremas cortes. É verdade, muito ditador vai lá e começa atacando a Suprema Corte e a autonomia do judiciário pra implementar a ditadura. Agora, e quando as ações autoritárias e arbitrárias partem do próprio judiciário? O que está sendo feito no Brasil não é nada de inconstitucional, antidemocrático. Veja só, mandato pra ministro supremo existe em país desenvolvido. Ministro supremo não poder dar decisão monocrática em matérias importantes, nem matérias que envolvem suspender efeito de lei. Isso o país desenvolvido tem. Então, quer falar que países europeus são menos democráticos do que o Brasil? Que o Brasil tem uma democracia mais desenvolvida e mais evoluída do que os países europeus? Do que o modelo de Suprema Corte da Europa? Que, em parte, apesar do nosso modelo ser mais inspirado nos Estados Unidos, mas, em parte, o nosso sistema jurídico, de maneira como um todo, principalmente esse codificado, com base em código, com base em lei positivada, muito baseado no da Europa. A gente superou ele, nos inspiramos neles e agora nós já superamos os nossos mestres. Toda a doutrina das diversas correntes de direito que existem nos diferentes países da Europa, é óbvio que não. Só medidas que existem em países democráticos estão sendo debatidas e agora, graças a Deus, aprovadas pelo Congresso Nacional. Que não tem que parar por aí, eu já disse. Tem que acabar com isso aí de decisão monocrática. Tem que acabar com esse negócio de ficar lá 20 anos. Não. Veja, mandato de 10, 12 anos no máximo, acabou, cai fora e com proibição, quarentena. Proibição não pode, se for ministro supremo, depois não pode sair para presidente, não pode disputar cargo eletivo, depois tem que ficar um bom tempo sem advogar em tribunal superior, né? Tem que ficar na quarentena para garantir a moral e o mínimo de decência, de moralidade. Moralidade do ponto de vista legal, que hoje não existe essa moralidade. Hoje é uma promiscuidade legal, hoje é uma liberalidade. Então não tem nada de antidemocrático sendo debatido. O que está sendo debatido é a vontade e a representação popular de esquerda e de direita do Congresso Nacional ser respeitada. Respeitada. E nisso, vocês podem ter certeza que essa PEC vai contar com o meu voto na Câmara dos Deputados e a minha defesa e a minha articulação. Porque, diferente do que diz o ministro Barroso, sim. Para mim, como deputado federal, isso é prioridade. E eu sei que para os meus eleitores, e mesmo quem não votou em mim, quem me acompanha no Brasil inteiro, eu sei que isso é prioridade do povo. Porque é esse o meu papel, ministro Barroso. Saber a prioridade do povo. Não é o seu papel definir o que é prioridade do povo. Não é o seu papel definir o que a população precisa mais. São os representantes da população que definem isso. Nós temos mandato para isso. Se você quer fazer o mesmo, seja mais do que bem-vindo a renunciar o cargo de ministro do Supremo e disputar a eleição. Eu acho, inclusive, que o ministro Barroso daria um bom senador, um bom deputado federal, defendendo as suas posições, sendo dentro do parlamento, que é onde você pode ser, parcial, defendendo posições diferentes de um cargo de ministro em que você deveria defender a Constituição. Não deveria ter lua de mel com ninguém. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. a gente se inscreva.